O programa quebrando o silêncio da rede de educação adventista e da igreja adventista do sétimo dia deve ser incluído no calendário de eventos do município de Goiânia. O projeto foi aprovado em segunda e última votação e depende agora da sanção do prefeito. O autor da matéria é o vereador Cabo Sena. Vereador, por que é importante institucionalizar no município de Goiânia esse evento? Olha, esse evento já é desenvolvido desde o ano de 2005 em oito países. É um evento desenvolvido aqui, especialmente na nossa capital, desde 2005 também. E todo ano as igrejas fazem em seus bairros, leva para a sociedade a preocupação que a rede de educação adventista juntamente com a igreja adventista tem para com a sociedade. Em especial, as crianças, as mulheres e os idosos. Por que o projeto quebrando o silêncio? Dentro dos lares existe muita briga entre as famílias. Muito crime acontece dentro das famílias, dentro dos lares. E esse projeto vem para abrir os olhos da sociedade e também dar um apoio a essas pessoas que estão sofrendo, dando força a elas para quebrar o silêncio e dizer também que as autoridades estão preocupadas, sim, com essas pessoas. E esse projeto foi idealizado pela rede de educação adventista, isso não quer dizer que esse projeto é da igreja, não. Esse projeto virou lei para fazer parte de todas as denominações, todas elas que querem defender os homens, ou melhor, os idosos, as crianças e as mulheres. Vereador, esse evento é realizado sempre no mesmo dia do ano? Esse projeto, essas ações, é desenvolvida todo ano no quarto sábado do mês de agosto. Então, é um projeto que visa verdadeiramente mostrar às pessoas que estão necessitando do apoio das autoridades e também de toda a sociedade goianiense. Obrigado. 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 Obrigado.